Fortíssimo! Que bomba, que pancada e que precisão do chute. Lindo gol! Ih, rapaz! Logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Varane. A metida de bola ali pro companheiro. Meteu ali pela direita. A equipe ganha o lateral. Lá vem ele, pela esquerda. Milan. Decidiu jogar pela ponta. Milan. Goretzka. Vai pro meio da área. E a defesa afasta o perigo. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Rashford. Recebeu em boa posição. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Inverteu o jogo lá pro outro lado. Shaw. Fred. Bruno Fernandes. Recebeu a bola. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Ele tentou resolver no talento. Ele tentou resolver no talento.